Vamos para Itaúna. Dois motoristas brigaram nas proximidades de uma praça de pedágio na rodovia MG 050 em Itaúna. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão. A AB Nascentes da Gerais, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, informou que a briga entre os dois motoristas ocorreu por volta da uma hora da tarde. O vídeo mostra a troca de socos e chutes entre os envolvidos. Bem, em um determinado momento, um dos motoristas se afasta, vai até o carro, pega uma faca e vai em direção do outro motorista que corre na rodovia e pega um cone de sinalização. Na sequência, o vídeo é interrompido. A concessionária AB Nascentes da Gerais informou que chegou a acionar a polícia militar rodoviária. Mas o chamado foi cancelado, já que os motoristas pararam a briga e seguiram viagem. O motivo do desentendimento não foi esclarecido.